Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Blair Witch, então fica ligado aí! Bom, esse é um game que ele é canônico aqui desse universo do Bruxa de Blair, né? Ele não é necessariamente baseado nos filmes, mas ele faz parte desse universo aqui do filme original do Bruxa de Blair, né? E ele foi desenvolvido pela equipe Blooper Tina. É, e aqui a gente vai acompanhar a investigação do sumiço de um menino chamado Peter. Bom, e aqui a gente controla o personagem Alice e pode dar comandos pro cachorro também, o Bullet, né? E esse é um game que diz suspense, terror de investigação no meio da floresta. É, a gente vai ter que investigar o desaparecimento aqui do garoto Peter, né? É, e esse game saiu pra Xbox One e PC. Bom, galera, bora lá pro gameplay, então, né? Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Blair Witch. E hoje é dia de mergulhar nos terrores do bosque! É, vamos lá, galera, então, vamos direto ao novo jogo. Eu adoro essa franquia aqui de filmes, viu? Eu também. Vamos ver como é que ficou esse game aqui. Vamos ver qual é que é aí no bosque. Eu preciso dizer que Bruxa de Blair me traumatizou quando eu era pequeno. A galera que pegou Bruxa de Blair na época de lançamento, o primeiro filme, foi bem no rodor, né? Então, foi um terror psicológico. Agora, não sei se teria o mesmo efeito, mas na época foi meio impactante aquele filme todo filmado, assim, com câmera amadora e tal. Aquela parada sinistra no meio da floresta. Olha, vê alguém parado de frente pra parede, olha, sai correndo, que é treta! E eu é que não ia investigar a parada nenhuma nesse filme. Também, não. Passar longe. Peter Shannon é o garoto que desapareceu, né? Eu acho que esse desapareceu que a gente vai investigar, né? Dando de volta a 1994, quando um grupo de estudantes venturou no bosque de Burkensville, nunca mais se vêem. Pois é, esse game aí, eu vi que ele é cânone com filme, né? Então, a história, ela é interligada com a do filme original, né? Então, isso aí é interessante. Esse grupo de jovens que desapareceu é o do primeiro filme, né? Opa, já é com a gente aqui? Opa! Beleza! CRB pra atender. Vamos responder, então. Ah, é isso, né? Ele vai participar. Ah, é isso, né? É, é isso. Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, é isso. Esses dois não estão numa relação muito boa, né? Eu estou feliz que você fez. Escute, eu estou quase lá. Eu vou te chamar depois, ok? Tudo bem. Ele poderia ter colocado uma observação, a gente liga mais tarde se eu sobreviver. É, vou parar o carro pra atender, né? É. Tô nervoso. Tô nervoso. É, exato. É, o game tá com uma ou outra quedinha de frame aqui. A gente tá jogando no Xbox One X, né? Mas, muita coisa, por enquanto, né? Esse cachorrinho vai enxergar tanta coisa que eu tenho até com amor de pensar. É. 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 Então, é que vocês aprendem. Hum, beleza. Lanterna muito útil. Vamos lá, Bullet. Vamos ver se podemos encontrar um jeito para contactar o Sheriff Lennon. Vamos lá, Bullet. Vamos cuidar do Bullet também, né? Tem cachorros policiais que encontram rastros de sangue que são especializados nisso. Outros encontrar cadáveres, né? Tem alguns cachorros extremamente especializados na polícia. Esse aqui é o nosso cachorro aí meio amador, né? Vamos ver. Tá latindo aqui, não tem ninguém aqui. Mas o pessoal deve estar por perto, né? Ah, ele fica indicando onde é que tá o bullet. Tá latindo aqui. É só pra estressar, né? Não é o panfletinho ali? Ah, aqui mesmo. Vamos encontrar esse garoto. Ele já passou por muito tempo. Então bora aí, vamos dar uma olhada aqui que tem nessa mala aí. Tá. Tá aqui. Tá, tem um Ok-Toc. Beleza. Bom, até agora ele tem o celular, Ok-Toc. É. Lanterna. Coisa nessa caixa, hein? É só o Ok-Toc aqui mesmo. Onde é que era só? Aqui tem os panfletos, né? Tá, beleza. Ah, tá. Qual era o canal, qual era o canal 2, eu acho. Era o 2? Acho. Não agora. Vou lhe dar uma chamada e querem-lhe na floresta. Tá, na floresta. Então vamos adentrar na floresta. Hum, que medinho. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui que eles já viram. Ah, aqui é a divisão de quem vai olhar em qual lugar. Achei que dava pra levar. Cafézinho. Ó, sinopse. Peter Shannon foi dado como desaparecido em 15 de setembro de 96. O policial foi informado do desaparecimento de Peter Shannon por sua mãe, Laura Shannon. O investigador inicial estabeleceu o seguinte. Peter foi visto pela última vez, indo para a casa de um amigo às 11h20, em 15 de setembro de 96. A senhora Shannon não conseguiu encontrá-la desde então. Peter já tentou fugir de casa antes. Não há testemunhas oculares para o desaparecimento de Peter. 15h30. A busca inicial não trouxe resultados devido à idade de Shannon. O risco foi determinado como alto. 17h é dada uma ordem para a organização de uma busca na floresta Black Hills, local onde o menino foi encontrado após fugir de casa uma vez. O xerife Emmett Lanning foi nomeado chefe da operação. Assinado Oliver Mathewson, investigador. Beleza. Itens coletados, ficam armazenados na sua mochila. Selecione a mochila segurando o RB para vê-los. Beleza. Ah, acho que é que a gente dê uma olhada aqui. Então vamos dar uma olhada. E as coisas que tu já foi coletando? Lanterna, OkToc, celular e tal. É, tem aqui carteira de couro, petisco canino, vamos dar para ele depois. Bem importante, petisco canino. A foto do garoto e esse relatório aí que a gente acabou de ler, né? Uhum. Tá. Beleza. E a caneca não dá. E a caneca não dá. Opa, ele pegou alguma coisa aqui. Ele pegou alguma coisa aqui. Não, carrapa. Vamos lá, então vamos dar um petisco para ele aqui. É que a gente dá para ele aqui. É que a gente dá para ele aqui. Não dá para dar para ele aqui? Quer dar para o cachorrinho aqui? Talvez não dê agora. Talvez ele tenha que trabalhar um pouquinho antes, talvez. Talvez ele tenha que encontrar o garoto. Talvez tem mais alguma coisa aqui. Meus carros, eu acho que não, né? Tá, vamos entrar na floresta aqui. Opa, tem alguma coisa. Ah, não, só uma massa de cigarro. Vamos entrar na floresta aqui e a gente... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Opa, o que que deu aqui? O ídolo. Encontre a primeira boneca de madeira. Nossa, Sian. É, o filme mesmo é cheio desses símbolos e paradinhas de madeira. Dá para a gente dar uma olhada aqui nisso aqui? Será que está escurecendo já? Ou é porque a gente entrou aqui? É, porque entrou. Tem um solzinho ainda aí. Não, reclama que é um caminho. Podia ser pior. Vamos nessa. Aquela última olhada para... Abriu o cinemétrico aqui. Será aquele cinemétrico para dizer que é um caminho sem volta? Aham. Mata fechada. Para mostrar o tamanho dessa floresta. Tá. Olha ali em cima. Eita! Ah, quem eu gosto dessa parada aqui. Tenho medo, mas gosto. Tá tenso? É. Beleza, vamos lá. E o cachorro? Aí, tá bem baixo. Nossa, tá se enrolando ali nas folhas. Chafurdando aí. Beleza, tá. Acabou o mundo. Não tem ponto em esperar mais. É isso que eu ia fazer. E... Olha o dois. Alice, o que você está fazendo aqui? Se inscreva no nosso canal. Alice, se você acha que você tem alguma obrigação de estar aqui, você não. Eu quero dizer, eu sei que é o seu irmão e tudo bem. Sir, eu estou aqui para ajudar. É tudo que tem para ele. Muitas são aqui. Se ele for atingir o sentimento, ele nos levará direto para o filho. Você tem um ponto lá. Você acha que você está indo para isso? Você está... É ótimo, senhor. Preleza a saúde. Não vai ter um problema? Sir, eu não vou arrumar isso. Hum, já vi tudo, né? Não, não esta vez. Fique um pouco para trás, né? Ele disse que ele é seu irmão no caso a criança desaparecer. Pois é, não. Ficou muito claro. É possível que sim, né? É. Ele, ou a não ser que tenha outra pessoa envolvida aí na parada. É. É. Calma, cachorrinho. Vamos lá, com calma. Até agora tem que estar agradável a mata. Ó, vamos chamar. Dá para chamar o cachorro. Olha que obediente. Parece o nosso old dog, né? Só que não. Esse é o Bullet, o seu cão companheiro. Preste atenção nos latidos e na linguagem corporal dele. Ele será o primeiro a te alertar do perigo. Mas precisará da sua ajuda para lidar com ele. Lembre-se que a maneira como você o trata afeta o comportamento dele no jogo. Não sair de perto dele, muito tempo sem companhia afeta o seu estado mental. Quando se perder do Bullet, pressione LB para chamá-lo de volta. Quando ele se aproximar, olhe para ele e segure LB para ativar a roda de comandos. Tá. Beleza. Enquanto está ok. Fechou. Aí já faz carinho nele. Procurar. Aqui, deixa eu ver o que que tem. Afagar aí do lado. Ah, por enquanto é só procurar. Só procurar, né? Então, vamos lá. Sim, levando, amigo. Opa, então vamos atrás dele, né? Já vi com esses latidos, a gente vai sonhar com isso depois. Aqui, ó. Já achou alguma coisa. Estamos procurando por Peter, não para a partida de procurar, amigo. Quem vai fazer isso? Estamos indo para o dia. Spencer acha que ele viu algo. Provavelmente é apenas um racoão, mas... Sim. Eu te disse que não era um racoão. Criar um bairro, então. Vou seguir pela floresta. Opa, o que deu aqui? Uma mensagem para quem? Não tem nada na ponta, então. E agora é sete e vinte e seis. Sim, foi um racoão. A questão é... O menino foi visto indo para a casa do amigo. Quer dizer, ele sumiu indo para a casa do amigo do nada. Eles estão procurando na floresta. É. Você sabe, durante a guerra da revolucionária, havia uma espécie. Ela pediu os filhos locais, deram o seu sangue e o que não. Quando eles finalmente deram ela, eles pegavam ela em um barco. É. Ingram? Você nunca fechou o... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espero que tudo esteja bem. Me liguem quando tiver um tempinho. Quando a gente tiver um tempinho, né, galera? Uhum. Não de sua própria. Qualquer pessoa foi compreendido? Hum... Aquele lugar? Qual é o lugar que o pessoal teve que olhar? Oh, aquele lugar. A casa, não é? Deve ser a cabana, né? Deve ser a cabana, né? Ok, meninos. Vamos falar com mais cirurgiais. Tá. Vamos escolher um lugar aqui. O Cassiano tá vendo? Vamos chamando ele. Tá vendo, tá vendo. Tá vendo, tá vendo. Será que esses passarinhos não estão muito agradáveis? Vai procurando. É muito lugar pra ir, né? Vamos ir. Cadê? Vamos lá, cachorrinho. Ele tá procurando, não? Eu acho que sim. Tava meio parejando aqui. Vamos seguir. Opa! O que houve? Eita. Ai, ai, ai. Olha pra onde ele. Caraca. É sério mesmo. Barulho de insetos, né? Isso. O que ele achou que tá bebendo água? Mas deu uma rosnada aqui, né? Não, deu uma rosnada. É que sim isso. O que tem aí? Bora. Sai da água suja. Para de nos assustar, é. Não, mas ele rosnou, certeza. Não, mas ele rosnou, certeza. É, ai, ai. Não foi em vão. Ah, que bonito, ele olhando reto, assim. Ui, ui, ui. Tá sentindo uma presença malévola aqui. Bora, então. Cadê? Ele tá vindo? Bora. Vou curar. Caraca. Nada, né? Nada, né? Por enquanto nada, né? Vamos seguir pela trilha aqui. Aqui. Ó. Opa. Uma coisa. Ele avisa de... Ai, para de latir por bobagem. É, ele tá entrando aqui, ó. Alguma parada aqui, ó. É, alguém esteve aí, ó. Isso não parece relacionado, mas... É, você nunca sabe. Uma fogueira, né? Esse não tem rastros de alguém aí. O que ele quer aqui? Faz um afago aí. É, um bom pai. Ah, ele tem alguma coisa na boca. É isso que ele tá mostrando. Por que eu não estou surpreso que isso é o que você trouxe? Que que é isso? Uma meia, não. Vou até dar uma olhada aqui. Meia velha. É isso mesmo. Vem cá, garoto. Você quer uma dessas, amigo? Não. Beleza. Agora vai trabalhar. É, agora vamos trabalhar aí, né? Vamos ver se você pode encontrar algo, amigo. Vou voltar para a trilha aqui. Nada lá, né? Ali é onde eles já procuraram, né? Ah, tá. Eles colocam como aviso ali. Mara com uma árvore. O que é isso? Opa, ele deixou alguma coisa aqui? O que deu aqui? Aqui, ó. O mundo não é o seu maluco, cara. Pô, eu estou guardando essas coisas. Não sei se era para guardar. Esse monte de lixo. Pela trilha que a gente vai tendo um controle aqui de onde que a gente está indo. Ou não, né? Daqui a pouco a gente vai se perder, a certeza. É. Tipo, só para avisar que eu já me perdi. Eu queria achar o grupo aí, mas não sei se a gente vai achar não, hein? Eu acho que não. Ok. Pois é, não sei se o ideal é se afastar das árvores marcadas. Quer dizer que o pessoal já passou por aí. Pois é, né? Eu vou indo pela trilha aqui por enquanto, né? Pelo menos eu não quero me embrenhar muito, não. Tem mapa, não? Olha, não há para ter, não. Por enquanto, não. Vou nem gastar lanterna, nem nada aí, porque eu já vi que a gente vai ter que usar mais tarde. Mais tarde vai precisar. Vai procurando aí, rapaz. Ele fica me olhando, né? Bora, rapaz. Nada, nada. Nada, nada. Enquanto ele não achar nada, tá bom. Eu acho que a gente está até no lucro, né? Quando ele achar é que vai ser um problema. Deixa eu ir para cá, ó. Uma coisa aqui. Vou lá. Faz um carinho. Tá uma carinha nele. Agora vai lá procurar. A área aqui mais ampla. Ah, você não tem nada? Pois é, a gente chegou em uma área meio num beco aqui. É. O clima de tensão está no ar, né? O clima de tensão está no ar, né? É... É... No canal 2, né? Can anyone hear me? Ué? Ninguém entendeu? E deu um barulho? O barulho foi aqui ou foi no... Tenta outro canal? Eu tenho medo de tentar outro canal. Tenta. Hello? Tem alguém lá? Eu tenho medo de tentar outro canal. Saiu uma outra voz aí, a gente vai lá no... Saiu um grito, né? Ah, é que essa parada aqui não teve saída, né? Pra cá então? Acho que sei. Agora vamos nos embrenhar, hein? É, essa área aqui tá bloqueada, as laterais estão bloqueadas. Pro outro lado aqui. Parece que a gente tá caminhando aqui, tá gastando tempo e daqui a pouco vai anoitecer, viu? Quando vem timbreia no meio do mato, nem vai pelo... É, eu é que não vou saber voltar. Opa! O que é isso aqui? Uma foto. O que que é isso? O que que é isso? Marius. Nossa! Encontre a primeira foto de vítima. Ai, que tranquilo. Caraca! O que que foi isso? Vamos voltar aqui, vamos pegar os caminhos laterais que derem para pegar Ah, ele cansa, se eu fico correndo muito tempo ele cansa Consegue ver o horário no celular? Antes era sete quando a gente começou É, deixa eu dar uma olhada aqui Sete e trinta e seis, passaram uns dez minutos aqui Nada Nada lá, né? Nada Um caminho aqui Estamos fazendo uns barulhinhos assim na floresta, mas não sei bem o que que é Vamos, menino, acha alguma pista Seu cachorro danado Eu tô achando que quando tu te embrenhar mesmo aí que tu vai encontrar as coisas mais sinistras Aqui Aqui a gente vai dar naquela mesma área Vai, né? Por aqui a gente já veio Ai, ai, ai Nossa, como é que tu consegue reconhecer? Pra mim é tudo no meio do mapa Eu juro pra ti que eu não consigo reconhecer É Aqui, ó Me lembro de passar por aqui Caraca Já me perdi, galera Agora a gente não vai conseguir sair O que é isso? Um galho Eu sinceramente, eu não tô com muitas esperanças de sair Para ser bem sincera Sei não Não é Eu não vou repreender o cachorro não O que é isso? Pelo menos é mais iluminado. Por que essa área tão aberta a gente não foi, eu acho. Dá pra vir por aqui, né? Olha! O que é que é óbvio? Tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa nesse lago aqui. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Entra no lago da gente. Ele está invocado com esse lago aqui. É. Tu olhou pra cima, não tinha nenhuma árvore ali perto? Pra achar alguma coisa? Não, acho que não. Não é digo no lago? Não. Não. Ou ele late pra ti. Ah não, ele late pra ti. Olha aqui. Tem pegadas aqui. E aí? Procuram. Procuram. Hum, já está lá de novo. Hummm. 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 Nada de tudo. Bate, uma caverinha. Olha ali. O que você encontrou? Deixa eu ver. O boné. O boné do menino. Não. Deixa eu ver, amigo. Agora não é o tempo. É o boné do garoto. Ele disse que estava de boné. Aham. 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 Baltimore Crows. Miss Peterscap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Hummm. Era melhor avisar o pessoal, né? É. Aham. Espera aí o boné e procura. Sniff. Maravilha. Agora show-me. Ellis, na base. Eu encontrei o cabelo Peter. Aham. Você fez? Bom, ótimo trabalho, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you. And keep searching from there. O que foi o cachorro agora? Negativo. O bolo pegou um scent. Eu não risco ele perdendo. Eu vou manter você postado. Over and out. Sim, ele disse que fica onde é que você está, mano. Numa mata assim, tipo... É, não adianta, né? O cachorro, ele está aqui, ó. Ah, é. Ah, e agora é? Aham. Aham. Que horror. Ai. Caraca, eu caí. Quem não para de rodar, meu Deus? Ah, eu entrei numa área da floresta que eu não sei se eu queria ter entrado. Ah, isso é legal. Aham. Caraca, levantei o cachorro. Eu acho que ele sumiu. Tem um corvo aqui. Ixi, não. Tem nenhum comando. Ah, tem. Tem? Ah, que susto. O cachorro não obedece. Ah, meu Deus. Será que aconteceu alguma coisa? Onde está você, amigo? Onde está você? O batimento, ó. Ai, não me diz que vai ter alguma treta com o cachorro. Ah, essa área da floresta aqui é horrível. Nossa, ela é muito mais trevosa, né? Ah, não. Vou continuar chamando. Ai, que saco. Lembra que ele fica meio doidinho, né? Se ele ficar muito tempo longe. Ai, ele tá passando mal aqui. O negócio de saúde dele. Gente, tem alguma coisa pra eu tomar aqui? A garrafa d'água tava com água? Acho que não. Nossa, não tem nada aqui. Não presta isso. Agora não. Eu tenho que parar um pouco. Nossa, que galera. Espera aí. Aí. Caraca, a gente vai desmaiar. Vai desmaiar. Acorda! Ah, não. Aí, o cachorro. Olha, o bullet. Pelo menos o cachorro vai nos achar. Ele tá melhorando. Que lugar pra passar mal. Aí. Ah, bom. Olha quem decidiu aparecer. Eu acho que tem isso. Não deixe-me assim, ok, amigo? Eu só... Eu não posso estar solucionado aqui. O que é, garrafa? Você achou algo? Uma coisa aqui? Ah, então estamos ainda no caminho Peter. Não, olha o bulletinho. Ah, vamos seguir aí, amigo. Ah, eu fiquei nervoso aqui. Sim, passando mal até eu. Fiquei meio... Uh, uh, meio passando mal também. Tem alguma coisa aqui? Ah, da última vez, isso aí não foi bom. Tá escurecendo, né? Ah, é, ela tá ligando. Ah, é, ela tá ligando. Tem alguma coisa ali no controle. Ih, que estúpido! Aqui, ó. É que não é o melhor momento aqui. Ele tá nervoso. Nossa, esse lugar tá muito horrendo. Tá escurecendo agora, né? Tá escurecendo. Então, te prepara. Ah, meu filho, ele latiu, fez todo aquele escândalo pra quê? Ele tá no rastro de alguma coisa aqui. Eu ouço uns barulhos no fundo, assim, mas dá a impressão que é voz, mas acho que é... Meio passarinho, meio da mata mesmo. É, os barulhos eu também ouço. Ah, galera, tá ficando escuro aqui, viu? Eu tenho medo de usar a lanterna e gastar... Não, acho que usa só quando estiver escurão, assim, a lanterna. Um acampamento? Um acampamento? Um acampamento? E aí, aqui deve fazer alguma coisa. Parece um acampamento, Vlad. Ah, uma criança... Ah, e agora é a bruxa de Blair. E aí? E aí, que... Terrível, mano. O que que vai rolar ali? Ah, a filmagem de alguma coisa é meio sinistra. Quem viu o filme aí lembra que a parada com a câmera é sinistra. Não, eu estou bem. Eu vou lidar com isso. Eu só preciso mais tempo. Alice, o que você precisa é ajuda. Eu poderia ter conseguido. Alice, eu não posso fazer isso mais. O que? O que é isso agora? O que eu não me engano? Eu não me engano por cinco minutos? Jesus, Alice. Você não me engano? Sim, eu posso me engano bem. E eu posso ver a forma que você olha para mim. Como eu sou um perigão. Você é um pequeno perigão para você olhar para mim. Por que, Alice? Desculpe a você, Alice. Seja um homem por uma vez. Ah, sim. E aí é. E aí é. Eu espero que você possa descobrir isso, Alice. Eu espero que você possa finalmente se torne a você. Eu acho que a gente tem que ver a investigação, mas ao mesmo tempo lidar meio com esses demônios internos dele. Eu não posso ouvir como. Vem lá. Vem lá. Me deixe de ficar com você. Me deixe de ficar com você. Se ele é realmente o irmão do menino, ele deve ter dado uma surtada. E quando o menino desapareceu, e a relação dele com aparentemente a mulher dele está horrível. A imaginação dele está ligando o telefone. É uma verdade, Alice. Alice, você não tem o meu mensagem? Você não tem o meu caso? O que você me vê, senhor? É melhor ainda. Eu quero te apresentar a alguém. Bullet, encontre seu novo parceiro. Ele te espalha muito, apenas como você. O que? Senhor, eu não posso. Ah, por isso que é um cachorro que está acontecendo agora. É. Apenas peça o cachorro, Alice. Sim, sim, senhor. Ele era da polícia mesmo. Nossa, o cara é meio noiado assim, antes de ter que ficar no meio do negócio. Eu acordei? Ai, de noite já. Agora está de noite, taço. Esse cachorro é negro. Ah, eu deveria ter que ficar no meio do negócio. Tá, já vi tudo, né? Ali tem uma bolinha, a onda, mané. Essa coisa de novo? Ah, outro ídolo. Ainda não, eu queria ter muito tempo em suas mãos. O cachorro está latindo aqui. Como? Como acabou de acabar aqui? Não, estava na mão dele já. Tem uma fita dentro. Vamos dar uma olhada, né? Podemos ver o que está nisso. As fitas vermelhas permitem que você manipule a realidade. Preste atenção no ambiente e nos objetos ao seu redor e no vídeo. Avance, rebobine e pare o vídeo nos momentos certos para mudar as condições e as posições dele. O cara que é capaz de ter coisa dele filmado, né? Parece um acampamento ali. É o garoto ali? Brincando? Nossa, agora está um terror. Ah, galera, vamos ter que continuar a investigação aqui no escuro agora, hein? Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos parando esse vídeo por aqui, porque a gente vai continuar ele nas lives. Lembrando que a gente tem live sábado e domingo essa semana, então a gente vai continuar jogando Bruxa de Blair aqui no canal. Galera, valeu aí e até a próxima!